O livro de Stephen Colvin, intitulado Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, contém uma matriz que nos ajuda a pensar no gerenciamento do tempo. A matriz é composta por quatro quadrantes. O quadrante 1 alerta para as coisas urgentes e importantes. Estas são as tarefas que necessitam de resolução imediata. O quadrante 2 aponta para as coisas importantes, mas que não são urgentes. Estas não são de resolução imediata, mas precisam de atenção. O quadrante 3 destaca as coisas urgentes, que não são importantes. Elas não são de resolução imediata, mas não causam nenhum prejuízo se não forem realizadas. O quadrante 4, o mais perigoso de todos, é composto por atividades não importantes e não urgentes. Este aponta para atividades que não acrescentam nenhum valor e que cuja resolução não é imediata. Ao olhar para estes quatro quadrantes, pense em como é fácil trocar as prioridades e acabar dando atenção para atividades que não são prioritárias. Quando isso acontece, nossa vida fica desorganizada e facilmente nos perdemos no meio de uma existência medíocre e sem propósito. A importância do que é importante é destacada no primeiro capítulo do livro do profeta Ageu. No verso 9, lemos uma repreensão divina. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E este pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um sopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre para a casa de sua própria casa. O texto deixa claro que o povo havia priorizado o secundário e esquecido do essencial. Em busca de seus próprios desejos, se esqueceram de Deus. Construíram casas temporais, porém não se preocuparam com as construções eternas. Este é um alerta que deve tocar fundo em nosso coração. Muitas vezes, no meio da correria desta vida, atropelamos as prioridades e acabamos sacrificando no altar do trabalho valores e princípios espirituais. Porém, hoje é o tempo de você acordar e reorganizar as prioridades. Por favor, não deixe o periférico tomar conta do centro do seu coração. Coloque o que é eterno no trono de sua vida. Deixe Deus ser o primeiro, o melhor e o maior em seu viver. Vale então lembrar da importante recomendação de Charles Spurgeon que diz Não deixe aquilo que é urgente tomar o lugar daquilo que é importante em sua vida. Obrigado por assistir este vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Ative as notificações. Deixe seu comentário. E seja um membro apoiador.